Mas vamos lá Vamos lá receber uma vara Tá bom no Big Game, pelo amor de Deus Para! Para! Você não tá na quinta série, mas não Seu filho é da mãe Não consegue aguentar No Big Game Ai, cara, você desculpa, gente, desculpa Desculpa, mas quando eu falei E não foi de propósito, quando eu falei, eu recebi uma vara Eu não tinha como fazer essa piada comigo mesmo Essa piada tava muito Vocês iam fazer se eu não fizesse, não é isso? Alguém ia fazer se eu não fizesse Foi uma responsabilidade minha Né? Vou dizer isso pra mim mesmo Pra tentar me proteger um pouco Alguém teria feito se eu não tivesse feito Não é possível Eu falei, e não foi proposital Eu falei, recebi uma vara Não tinha como, não tinha como Esse passado despercebido Então, vamos lá Lodred vencido Foi logo no início do vídeo Se fosse mais pro meio, pro fim Já tem muita gente que já não assiste mais Mas no início É complicado, né? É complicado Não, não era pra dar entrevista, não, gente É só pra dar entrevista aqui, gente É só pra dar entrevista, não, é pra dar entrevista